A Festa Namoraria A Festa Namoraria Da lua do Capral Parece que tem virtudes Colchas ricas nas janelas Bétalas soltas no chão Almas crentes, povo rude Lando a fé Pelas vielas Na dia da procissão Doce minha hora da saúde Após Um curto rumor Profundo silêncio peça Por sobre o largo da guia Passa, virgem No andor Tudo se ajoelha e reza Na terra rosa maria Como que patrificada Em fervorosa oração É tal a sua atitude Que a rosa já Desfolhada Na rua do Capral Na rua do Capral Parece que tem virtudes Estrela 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 Estrela